Estamos aqui na Foz do Rio Largo e exatamente na Foz está a saber um grupo de gaivotas a beber água doce. Castiço. E elas tomavam banho e já tinha visto, agora a estar a beber assim, de forma tão espontânea. E não é só gaivotas. Castiço. 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 Está seco. A maré está baixa. Está quase água nenhuma. Tá bom. 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 Tá bom.